Galera, eu estou aqui com o Pedrinho e vai fazer uma gincana valendo 20 reais e um geladinho E é o seguinte, o Pedro vai ter que derrubar a pilha do lado direito e eu vou ter que derrubar essa torre de copos do lado esquerdo Quem derrubar primeiro, vence É fácil, né? O Pedro está com a Nerf do Fortnite e a minha é Elite Qual o Nerf que vocês acham mais da hora aí, galera? Comenta aí, coloca aí no comentário A sua, mas é legal? A minha também é legal, galera, olha lá São apenas 3 balas para cada uma Deixa bastante like aí, galera 1, 2, 3 e vai Falou, vai A minha última A minha acabou A sua acabou? Quem ganhou? Foi eu Você Faltou 4 e você 3 Você ganhou Agora pega os 20 reais também Eu perdi, velho E, 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 E